Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa aula a gente vai começar a falar sobre rotas. Eu havia dito que a gente ia falar sobre refatorar o nosso layout e separar, mas eu já fiz e é algo que não tem tanta relevância e eu preferi trazer logo o assunto de rotas. A gente vai aprender como é que funciona a separação dos componentes ali dentro do layout durante as próprias aulas. Então não precisa de ter uma aula específica para isso. Contudo, eu vou mostrar o que eu fiz aqui já para você ter uma ideia e aí a gente já começa a falar sobre rotas. Então, o que é que eu fiz aqui? A gente tem no nosso resource views o nosso projeto, onde a gente criou um diretório chamado componentes, onde a gente colocou o nosso template, ok? Até a última aula, esse template estava com todo aquele código HTML aqui, tá? E agora a gente diminuiu bastante e ainda está um pouquinho grande por causa do JavaScript, que a gente vai retirar na próxima aula, nas próximas aulas, tá? Que é o JavaScript do Chart.js, que a gente não está fazendo uso. Bom, então o que é que eu fiz aqui? Eu tinha um reader, né? Eu criei dentro do diretório componentes, eu criei um partials, um diretório partials e criei um arquivo chamado reader, read. e dentro do read, eu coloquei aquelas configurações que a gente tem ali no cabeçalho do nosso HTML, tá? E fiz um include. O include é diferente do slot main, tá? O include é diferente do slot. Vocês vão entender isso se você não compreende. Isso aqui é um includeons do PHP. Eu tenho um arquivo em algum lugar e estou incluindo aqui nessa página. Então, include componentes partial read, tá aqui. A mesma coisa eu fiz para o menu, porque o menu vai se repetir em todas as páginas, então ele é do layout, mas mesmo assim ele não precisa também estar dentro do template.ed. A gente cria um arquivo chamado aside, que eu criei aqui, você pode chamar o nome que você quiser, e aqui está o menu. E eu faço o include aqui também no menu, tá? Em seguida a gente tem o nosso main, onde tem o nosso slot main, que a gente falou na última aula, e tem o nosso vid. Então, o nosso template fica bem enxuto. Ainda tem bastante JavaScript aqui, que a gente pode até tirar agora. Vou até retirar agora, que a gente não vai fazer uso desse chart aqui, tá? Eu vou até removê-lo, tá? E vou remover também aqui o resource chart main, tá? Esse camarada aqui, ele é do próprio layout, a gente vai dar uma lida nele posteriormente. Mas você vê que o nosso layout, ó, ele já está bem enxuto, tá? E aqui eu estou chamando o JavaScript do meu layout, ok? Então, se a gente atualizar, deixa eu ver se ele está rodando aqui. Deixa eu ver se ele está rodando aqui. Painel dashboard. Deixa eu ver se ele está rodando. Ele está rodando. Opa, ele deu um erro aqui, que foi... Estava com um zoom gigante. Bom, então você vê que o nosso painel, ele continua funcionando. Se eu visitar o table, que a gente fez na última aula, ele também deve continuar funcionando, se não tiver nada errado. Na verdade, não existe a rota table, tá? Eu retirei a rota table. Mas você vê que o nosso layout, ele está funcionando, tá? A gente vai entender mais a respeito disso no decorrer. Eu não vou parar uma aula para falar disso, porque o curso não é de HTML. O curso é de Adonis. Mas a gente vai aprendendo. Bom, então vamos falar sobre rotas, tá? Como é que a gente acessou essa página? A gente teve que digitar uma rota, correto? E aqui na documentação do Adonis, ele explica bastante sobre rotas. As rotas nada mais são do que a forma de a gente chamar os verbos HTTP em uma aplicação, ok? Então, se a gente vir aqui no nosso arquivo de rotas, o nosso arquivo de rotas, ele fica dentro de start routes, tá? E a gente já tem uma rota aqui que a gente fez na última aula, que é o route get, que está abrindo lá o nosso dashboard. Mas antes de seguir, eu quero falar para vocês o seguinte. Existem alguns métodos que a gente vai usar constantemente. E esses métodos fazem referência aos métodos, aos verbos HTTP. Os verbos HTTP são POST, GET, PUT, PUT, DELETE, ok? OPITIONS, que a gente não vai falar do OPITIONS aqui. A gente vai falar mais dos que são mais falados. Então, como é que a gente faz a chamada de uma rota dentro do Adonis? A gente vai usar o router, tá? O router é um camarada que está dentro do core do Adonis, está aqui em Adonis, core, service, router. Então, esse camarada dá a opção de a gente usar alguns métodos. Como, por exemplo, o método GET, né? Que a gente está fazendo uso aqui. Ele vai receber uma requisição GET. Quando você coloca uma rota com route.get, você está fazendo uma requisição GET. Se você não sabe o que são verbos HTTP, eu recomendo que você dê um estudo, tá? Na internet aí, para você entender. O GET é busca, é aquela rota que vai fazer uma busca, tá? A gente também tem o router POST, que é aquela rota que vai salvar, enviar alguma informação para o servidor, tá? A gente tem o router PUT, que ele é usado para fazer alteração em algum registro. A gente tem um outro camarada também, que se chama router PUT, que ele também é usado para fazer alteração em registro, mas existe uma diferença em relação ao PUT, que eu vou mostrar quando a gente estiver falando exclusivamente dessas rotas, tá? Existe a rota também, delete, que o próprio nome, ele é bem intuitivo, né? Ele vai deletar. Existe também um método chamado router.n. O router.n, ele não é um método HTTP. Contudo, existe esse método aqui no Adonis, que é para a gente fazer o uso dele quando a gente quer aceitar em determinada rota qualquer tipo de verbo HTTP. Por exemplo, quando a gente faz um route get painel dashboard, significa que essa rota não aceita POST, não aceita PUT, não aceita PUT, não aceita PUT, não aceita DELETE. Ele só aceita um GET. A mesma coisa seria se isso aqui fosse um POST. Ele agora só seria aceito, uma requisição do tipo POST, tá? Só que, se você tiver alguma rota que você quer que aceite qualquer coisa, você pode usar o N. Eu não recomendo, tá? Mas, você tem um N aqui, que N é todos, né? Que ele aceita qualquer tipo. Ou seja, se você mandar um GET, ele aceita um PUT, um POST, ele aceita um PUT, um PUT, um DELITE, tá? Isso aqui não é um verbo HTTP, repito, mas é um método do Adonis, do router, que a gente consegue usar qualquer tipo de verbo HTTP em determinada rota, tá? Então, vamos voltar aqui para o GET, ok? E como é que consiste o método, uma rota? E como é construído uma rota dentro do Adonis? Primeira coisa, você vai chamar o router e o método, tá? No primeiro parâmetro, vai ser o endereço que você quer colocar ali para ser chamado ou do endpoint ou no navegador. No nosso caso aqui, ó, painel dashboard, painel dashboard, tá? O domínio aqui, ele não conta, então, painel dashboard significa que eu tenho essa rota que eu posso chamar no navegador. No segundo parâmetro do método, ele vai receber um Array. A primeira chave do Array é o controlador, tá? O segundo método aqui, o segundo parâmetro aqui, ele é a ação que vai ser feita quando chamar a URI, tá? Isso aqui é a URI. Então, é... E como é que a gente monta, então, uma rota dentro do Adonis, tá? Vou apagar aqui. A gente vai chamar o router e o método, router get, que ele é uma função, como você está vendo aqui, tá? E essa função, ela vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro, ele é o endereço que a gente quer acessar. No nosso caso aqui, que a gente já tem, é o painel dashboard. Então, a gente tem aqui no nosso navegador, painel dashboard, a gente está chamando essa rota. O segundo parâmetro é a ação que vai ser feita quando a gente chamar esse camarada, tá? Na última aula, a gente até já fez aqui. Então, esse segundo parâmetro, ele vai chamar... Então, esse segundo parâmetro, ele vai receber um Array. Esse Array, ele vai receber na primeira chave, a classe, e na segunda chave, o método. Então, se a gente abrir esse camarada aqui, o dashboard controle, ele é um controlador que existe, e ele tem o método index, tá? Então, se vocês verem aqui, eu tenho o método index. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um post, eu não tenho esse método, ele já vai dar erro, tá vendo? Porque aqui, eu não tenho o método post. Se eu vir aqui e criar um método post, aqui, você vai ver que agora ele já para de dar o erro aqui. Porque agora, ele já existe esse método aqui, tá? Vamos voltar aqui para o index. Então, repetindo, para fixar. O primeiro parâmetro do get, aliás, do get não, de qualquer método do router. Tanto o get, quanto o post, quanto o put, todos eles vão receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro, ele é a URI, tá? Que aqui tem algumas variações que a gente vai ver, porque você pode passar aqui um parâmetro variável, que seja obrigatório ou não, a gente vai falar disso. E no segundo parâmetro, ele vai receber um array, e nesse array, na primeira chave, é o controlador, tá? E o index. Esse segundo parâmetro é a ação que vai ser feita ao chamar aqui o nosso dashboard, tá? Então, ficou claro que é assim que a gente monta a nossa rota. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, um put, ele teria um mesmo camarada, por exemplo, edit, tá? Que, na verdade, o edit seria um get, mas a gente pode usar aqui um put, e vocês vão entender isso aqui, tá? Que a gente pode chamar aqui um update, tá? Tudo isso são métodos que a gente vai ter lá dentro do nosso dashboard de controle. Ele está dando erro porque a gente não tem esses métodos lá dentro do nosso dashboard de controle. Então, se a gente cria a rota, a gente tem que ter a ação, né? Bom, mas em alguns momentos, eu não recomendo isso que eu vou falar agora para você executar códigos, tá? Executar lógica. Mas você pode fazer o seguinte, o route.get, tá? E vamos chamar aqui um teste, tá? Barra teste. E vamos passar aqui no segundo parâmetro, em vez de ser um array, vamos passar uma função de callback, tá? Opa, cadê? E nessa função de callback, a gente pode dar um return teste. Então, quando a gente chamar aqui teste, ele vai imprimir para a gente o teste. Vamos testar aqui. A gente vem aqui em teste. Ele vai imprimir para a gente aqui. Opa, ele está reiniciando, tá? O servidor. A rota teste não existe porque eu escrevi text, né? É teste com S. Text com X é texto, tá? Então, vamos aguardar ele reiniciar. Então, aqui está o nosso teste, tá? Então, ele pode receber também uma função em vez de um array. Contudo, isso aqui, para você executar uma lógica da sua aplicação, eu não recomendo, tá? Você não vai botar uma lógica aqui dentro da rota. E eu vou revelar um negócio para vocês. Eu já peguei um sistema aqui com Laravel, tá aqui. É basicamente o mesmo formato que o cara fez a lógica toda na rota. Isso aí, cara, assim, não façam isso, pelo amor de Deus. Use isso aqui para fazer um teste, para retornar uma view que não tenha lógica, como, por exemplo, uma view de login, tá? De cadastro, se você não quiser criar o controlador, que mesmo assim eu recomendo. Mas nunca para ir botar uma lógica aqui, para conectar banco, para fazer nada, tá? Mas você também pode passar aqui uma função de callback, não só no get, como também no post, como qualquer outro método, ok? Bom, então, vamos sempre trabalhar nesse formato com a URI e chamando a ação em um controlador, ok? Vamos voltar aqui na documentação. E eu sei que a gente vai sempre estar com a documentação aberta, tá? Então, aqui foi o que eu falei para vocês, tá vendo que ele também pode receber parâmetros, tá? Mas os parâmetros a gente vai falar na próxima aula, tá? E como é que a gente relista as nossas rotas? Vai chegar um momento que você vai ter muitas rotas e aí você vai querer encontrar uma ou outra. Então, o Adonis, ele tem um camarada chamado Adonis, deixa eu só acessar aqui a página, tá? O projeto. Ele tem um camarada chamado Ace, que é a mesma coisa do Artisan, do Laravel, que a gente consegue executar alguns códigos. Por exemplo, Node Ace List Routes. Então, eu consigo listar aqui algumas rotas, todas as rotas do nosso sistema. Por enquanto, a gente só tem uma, né? Que é o Get Dashboard. Se eu vir aqui e criar outra, do tipo Post, por exemplo, e coloco aqui Create, ou Post, por exemplo, ele vai ter uma outra rota já lá, também, aqui dentro do nosso sistema. Então, vai chegar um momento que você vai ter várias rotas e você vai querer identificar. E aqui você vê que ele já diz qual é o método. Método Get, método Post, já diz qual é o RI. Aqui ele diz qual é a ação. Se tiver um Midroll, ele vai dizer. E se tiver um nome também, que a gente vai aprender a nomear as rotas, também ele vai aparecer aqui, tá? Então, é um comandozinho que você guarde aí debaixo do teclado quando você precisar. Ok? Bom, então, assim a gente consegue listar as nossas rotas e guarde o que você vai precisar, tá? Bom, as rotas, elas podem receber parâmetros, tá? Como, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui no site da Globo, tá? Globo.com. Quando você acessa o site da Globo, você, Globo.com é a raiz, você tem aqui a matéria. Quando você acessa qualquer matéria, o que que acontece? Ele vai abrir alguns parâmetros. Negócios do esporte, notícia, aqui a data, aí o título da matéria, tá? Isso significa que dentro da Globo, provavelmente deve ter uma matéria que se encaixa nessa categoria e também nessa outra e na data de hoje, ok? E aqui ele troca a... Opa, peraí. E ali ele troca somente o título, tá? Porque essa matéria e outra foram postadas hoje, que tá aqui a data, e fazem parte do meio da mesma categoria. Então, você não vai criar uma página pra cá. Então, você vai passar um parâmetro, tá? E esse parâmetro vai fazer a consulta lá no banco, que a gente vai entender isso nas próximas aulas. Então, o que é basicamente isso aqui? Eu posso chegar aqui na minha rota get, por exemplo. Olha só. Eu vou criar uma outra rota aqui. Não, essa rota aqui mesmo, tá? E vou passar um barra, dois pontos, id, por exemplo. Vamos supor que eu quero pegar o id de algum post, tá? E aí, dentro do meu índex, eu vou vir aqui, dentro aqui da desestruturação, a gente vai falar bastante disso também. Dentro de HTTP context, existe um camarada que chama parâns. Opa, parâns. Então, eu consigo fazer o seguinte. Fazer um console.log parâns. Se eu faço um console.log.parans, isso significa o seguinte. Vamos lá. Que eu vou receber um parâmetro nessa rota aqui. Observe que agora eu tenho que passar um parâmetro. Se eu vir aqui e não passar parâmetro nenhum em painel dashboard, ele vai dar um erro dizendo que essa rota não existe. Por quê? Porque agora, deixa eu tirar só esse zoom, porque agora o meu parâmetro é obrigatório. A gente vai aprender a não deixar obrigatório também, tá? Existe a possibilidade. Então, aqui eu preciso passar qualquer coisa. Tipo, barra 5, tá? Ou id. Você vê que ele vai abrir normal, mas não aconteceu nada. Eu só passei. Mas se a gente vir aqui no nosso console.log, aqui no nosso terminal, você vai ver que ele vai ter um id 5. Um objeto com id 5, tá? Se eu passar aqui agora 6, ele vai imprimir para mim, aqui no meu console, o 6. Isso significa que eu posso vir aqui e pegar parâmetro.id. Se eu atualizar aqui agora, ele vai imprimir para mim, ele está reiniciando, tá? Ele vai imprimir para mim no meu console o 6, tá? Deixa eu só atualizar aqui e botar 55. Então, ele vai para a gente aqui imprimir o 55 aqui, tá vendo? Isso significa que você pode passar um parâmetro para fazer a busca em algum dado no banco de dados, tá? E a gente vai aprender isso. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Eu passei um parâmetro obrigatório. Isso significa que, repito, que se eu não passar o id aqui, a minha página vai dar erro porque essa rota já não existe mais. E como é que a gente faz para que a gente tenha uma rota que tenha um parâmetro que não é obrigatório? A gente vai chegar lá na nossa rota e vai passar um interrogação. A partir de agora, o nosso parâmetro, ele não é obrigatório. Contudo, observe. O nosso parâmetro, ele não é obrigatório, tá vendo? Ele abriu normalmente. Só que no nosso console, ele deu indefinido. Por quê? Porque aqui no nosso controlador, ele está esperando um camarada para fazer o console log, mas esse camarada não existe, então ele deu indefinido. Isso significa que, se eu passar aqui um barra 55, a nossa rota continua funcionando, só que agora ele tem lá o 55. Então, agora a nossa rota funciona com o id ou sem o id. Por quê? Porque a gente informou aqui no nosso arquivo de rotas que esse parâmetro id, ele não é obrigatório. E como é que a gente disse isso? Passando a interrogação, ok? Vamos ver se a gente consegue falar mais alguma coisinha aqui na nossa aula. Isso aqui você está vendo, tá? Você pode passar quantos parâmetros você quiser, ok? E a gente vai ver isso na sequência do curso. Aqui ensinando como é que coloca o parâmetro não obrigatório, ok? E também tem os parâmetros coringas que a gente vai falar na próxima aula, ok? Então, essa aula fica por aqui e até a próxima.